Eu vejo a todas as minhas vida longa Naquelas vezes a cada dia mais um sapidor Bateu de frente, eu só tiro uma lata e borda Aqui dois papos não se criam e nem fazem história Acredita em Deus, mas tu me desfugo Bate mais alto, daqui eu não te escuto Do camarote, mas não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Eu sou capaz, já tô plantado com badia De picante, desde de recalque O meu pensou de periquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro, tu recalque e passa a noite Beijo no ombro, só pra esse beijo a vez de plantar Beijo no ombro, só quem fecha com dor de Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro